Alô meus amigos do YouTube, olha só a raridade que eu consegui para mostrar para os senhores. É uma moeda do império de 10 réis de 1868, do ilustre Dom Pedro II. Mas antes de dar continuidade, eu queria pedir aos senhores que, por favor, se inscrevam no canal. Dá aquele like, aquele joinha, ok? Para manter o canal aqui do amigo sempre ativo. Compartilha aí com os amigos essa moedinha e os demais vídeos, ok? Façam seus comentários. Vamos à moeda em questão. Essa moeda tem aqui, ao redor dela, uma frase em latim. Tipo assim, Petrus II DG Const Imp Et Perp Bras Def. Isso aí quer dizer, Pedro II, por graça de Deus, Imperador Constitucional e Perpétuo Defensor do Brasil. Certo, pessoal? Deixa eu virar a moedinha aqui em questão. Ela reversa o medalha, está aqui, 10 réis. Coroa do império. Vou deixá-la aqui para ver. Agora eu vou mostrar para os senhores o valor atualizado aqui desta raridade. A moedinha de 1868 é uma moeda de bronze, ok, pessoal? Vem aqui que é uma moeda que está em perfeito estado. Ela é quase uma flor de cunho. Moeda lindíssima, ok? Borda lisa. Dá para ver tudo nela. Está perfeita essa moeda aqui. Perfeito estado. Dá para ver tudo. Até a sigla dá para ver. A moedinha. É uma moeda soberba. Mas pela idade dela, olha o brilho. Não foi polida não. É novinha essa moeda. Perfeito estado. Agora eu vou mostrar aqui. Deixa eu aumentar aqui, mostrar o livro. Os valores dela. Deixa eu tirar para não... Está vendo? Catálogo Vieira, 18ª edição, 2019. Essa aqui, a moedinha aqui em questão. Deixa eu colocá-la aqui. Tá? Para comparar. Aqui. Devido à comparação. A minha é de 1.868. Então está aqui o valor dela. Já começa. MBC 30. Soberba 150. Flor de cunho. 300 reais. Catálogo é uma base. Que dificilmente alguém vai vender uma moedinha dessa. A minha, por exemplo. Por menos de 500 reais. Ok? Essa moeda não se acha por aí. Em qualquer canto. Muita gente não tem uma moeda dessa. Muito colecionador antigo não tem uma moeda dessa aqui. Principalmente nesse estado. É uma moeda perfeita. Acredito que ela circulou por muito pouco tempo. Ok, pessoal? Então está aqui os valores dessas moedinhas de 10 réis. Tem outros valores aqui, mas a minha é essa aqui. 30 MBC. 150 Soberba e 300 Flor de cunho. Está aí, pessoal. Uma perfeita moeda de 1.868. Bronze legítimo do Brasil Império de Dom Pedro II. Pessoal, peço mais uma vez que não deixe de se inscrever no canal. Tenho colocado bastante coisa. E ao se inscrever, dá um clique no sininho. Para que receba todos os vídeos que eu tenho colocado. Vou colocar mais ou menos um vídeo por dia, com certeza. Ok? Preciso receber o vídeo em tempo real. E não se esqueça de dar aquele joinha também. Aquele like. Para manter o canal do Amigo sempre ativo. E compartilha com os amigos, com os parentes. Deixe seus comentários. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.